Desconheci esse termo, mas eu acho que no fundo é uma representação daquilo que os próprios anunciantes também querem, não é? Portanto, eles querem medir. Medir é uma necessidade. É uma necessidade porque a pessoa que está dentro da empresa a medir vai ter de reportar alguém, em primeiro lugar, ok? Ela vai ter de reportar para justificar os investimentos, justificar os gastos, mostrar progresso. Portanto, medir é sempre importante e alguém que não mede, está a tirar dinheiro para o lixo. É bastante básico, não é? Medir foi sempre, é uma presença, está em todas as indústrias e não só a nível televisivo ou a nível das rádios, mas se pensarmos, por exemplo, num MUPI, numa paragem de autocarros, também tem a ser de medido de alguma forma, não é? Qual é o impacto que aquela publicidade que ali está vai ter, não é? Quantas pessoas é que passam por ali e veem aquilo tudo? É necessário medir isto. Só que é muito mais complicado medir. Estamos a falar do mundo de estimar versus o mundo de quase acertar, ok? Portanto, no mundo digital nós temos uma fiabilidade de centenas ou milhares de vezes superior a essa fiabilidade. Portanto, é uma aposta muito menos arriscada. Do ponto de vista de quem está a criar publicidade, é uma aposta com menos risco. Mais probabilidade de sucesso, mais fácil medir, mais fácil ter um feedback loop de, ok, eu fiz esta experiência, medi, correu bem ou correu mal, deixa-me levar esses inputs e fazer alterações. Portanto, tem a haver sempre aqui um feedback loop. Do ponto de vista digital, é muito mais apetecível, naturalmente. No entanto, esta falta de estrutura que existe no novo mundo, o novo mundo do marketing de influência, falta de maturidade faz com que a medição muitas vezes seja completamente errada, completamente ao lado. Portanto, uma marca que está a escolher influenciadores para trabalhar, se calhar vai olhar para o número de followers ou o número de likes ou o número de comentários e julgar que isso é uma medida de sucesso. Portanto, estas vanity metrics muitas vezes têm muito pouco significado, porque é altamente dependente dos próprios objetivos da marca. Se uma marca está interessada em gerar vendas, portanto, followers não é a métrica de sucesso deles. Portanto, eles querem é gerar vendas. Portanto, na realidade o que eles querem é ir ao encontro de influenciadores que lhes gerem vendas, independentemente do tamanho desses influenciadores. Portanto, estamos a falar de conseguir medir da forma correta conforme os objetivos do anunciante. Ou seja, há aqui dois passos bastante distintos quando se trabalha com influenciadores. O primeiro passo é que eu como anunciante eu tenho de trabalhar com influenciadores com quem eu me identifico, à imagem da minha marca, à comunicação da minha marca. Portanto, tenho de se identificar com a minha marca. Esse é o primeiro passo. E uma segunda fase é uma fase muito mais transacional em que deste grupo inteiro de influenciadores com quem eu me identifico, eu quero é trabalhar com aqueles que neste momento, nesta particular campanha, neste espaço curto-temporal, vai ao encontro dos meus objetivos. Portanto, se eu tenho um objetivo de, por exemplo, reach, portanto, chegar a uma quantidade determinada de gente. Se esse é o meu objetivo, eu tenho de trabalhar com influenciadores que me levem a muitas pessoas. Mas é importante haver aqui uma componente de transparência. Porque followers não são pessoas. Followers não são pessoas. Já se fala, toda a gente fala de fake followers, sabe-se da existência disso, é transversal à indústria, há bots, há tudo e mais alguma coisa. Portanto, há falsidades, mas não só falsidades, há próprias, há contas que se calhar, há likes que se calhar não deviam contar da mesma forma. Portanto, se uma marca gosta de um influenciador, essa marca não devia ser contada como alguém útil para a minha campanha. Porque eu não vou vender nada à minha marca. Portanto, imaginemos que uma marca está a fazer, então, uma campanha de reach. Eu quero selecionar influenciadores com base na quantidade real de potenciais consumidores que eu posso atingir, que eu vou atingir. Portanto, não tem a ver com o número de followers. Portanto, essas métricas, as vanity metrics, muitas vezes têm de ser traduzidas noutras coisas. Se eu tenho uma campanha para chegar a muita gente, eu quero chegar a muita gente. Se eu tenho uma campanha para gerar vendas, eu quero gerar vendas. Isso é independente do número de followers. Muito pelo contrário, pode haver influenciadores que são pequenos. Eu vou deixar um exemplo. Um influenciador pequeno pode ser pequeno porque é super focado. Isso é super focado e significa que a audiência desse influenciador é muito mais interessada. Está fidelizada com aquilo que aquele influenciador diz. Portanto, embora ele seja pequeno, ele se calhar tem uma capacidade de gerar vendas, de conversões para a marca, muito maior do que um influenciador grande e enorme, que é muito mais geral e abrangente nas suas temáticas. Se calhar não tem tanto poder de persuasão e se calhar toca em vários temas. Se quer trabalhar com influenciadores, tem de saber logo a partir de qual é o meu objetivo. Existem várias componentes aqui. O que eu te falei há pouco foi de audience health. Portanto, isso significa qual é a qualidade de uma audiência de um influenciador. Portanto, o Cristiano Ronaldo tem uma percentagem brutal de fake followers. Tem. Não quer dizer que seja culpa dele. Não quer dizer que ele tenha comprado. Provavelmente não o comprou, mas o próprio comportamento destes bots, destes fake followers, tendem a seguir canais que são muito grandes, como o Cristiano Ronaldo, ok? Para parecerem reais. Portanto, eles têm de parecer reais que é para não arriscarem que os donos dessas redes, neste caso o Instagram, os apague, apague essas contas. Portanto, eles, para se manterem vivos, tendem a seguir o Cristiano Ronaldo. E isso faz com que o Cristiano Ronaldo tenha uma percentagem absurda de fake followers. Portanto, uma percentagem grande. Portanto, isso é o audience health. Outra componente interessante é o audience overlap. Porque se eu quero fazer uma campanha de reach, eu quero chegar a muitas pessoas. E eu, para chegar a muitas pessoas, eu tenho de saber neste influenciador, neste influenciador e neste influenciador, e este publisher e etc., qual é o cruzamento que eles têm em termos de audiências. Porque se calhar dois influenciadores têm exatamente a mesma audiência. Portanto, isto é um audience overlap e eu estou a pagar dois influenciadores para chegar às mesmas pessoas. Possivelmente até quero fazer isso. Não há problema. Depende dos meus objetivos. posso querer aparecer várias vezes em frente ao consumidor final. Faz sentido. Mas se calhar não. Se calhar quer simplesmente atingirem largura a muitas pessoas. Portanto, isto é uma componente super importante quando se está a criar campanhas e a trabalhar com influenciadores. Tendo em conta estes pequenos... Estes pequenos... Estes nuances, não é?